... Ah, começou. GL para os dois times. Block para ambos. Agora vai dar certo. Vamos ver agora a skill de Berenor dos Shines De começo a gente já pode notar a diferença nos personagens O Shines escolheu esse rapaz Esse rapaz esbelto ai usando essas duas Vaquinhos Como você chamaria Enquanto O Fornir esta usando o próprio Captain Comando Eu acho Sim, ele mesmo Tem alguma diferença entre os personagens? Olha, não tenho muito conhecimento Em relação a isso, mas O que eu vi Do World Record desse jogo É que o personagem Baby É usado que não foi o caso de nenhum dos dois times Muita gente conhece Captain Comando Por causa dos jogos Marvel's Cap Foi o meu caso É, eu conheci assim, bem de leve de Berenor Mas não tinha interessado E tal Daí É só um bom tempo depois Que eu vi Fui conhecer Sério É Cuidado Eles costumam ter vulnerabilidade quando levantam Mas o O time do Team Sensei acabou de chegar no chefe Da fase Selecindo também O primeiro stage no caso Selecindo E No caso O time do Team Sensei acaba de passar a primeira fase E o Celestino acaba perdendo uma vida Agora Sucesso também Terminou a primeira fase do time Original Original É isso ai Se Se ele perder todas as vidas Ele volta pro começo do stage Ou pro começo do game Não Faz um tempinho Eu acho que você continua De onde você parou E você tem até opção de trocar De personagem E puxar conveniente Quando o outro personagem termina a fase Fica girando igual uma Beyblade Muito mal Meu Deus Ah eu achei que ia tomar dano Sim, um ligeira vantagem pro Team Sensei como Maldita Que isso velho Como assim velho Só morra, não consigo ver ela Nossa, que merda Vai dar choque velho Chute na cara dele pro bicho O Vinicius comentou do Sailor Moon de Arcade E eu vi Caiu no Mr. Game Original Chegada a escolher esse jogo Mas não lembro se é a versão de Arcade Ou a versão de Super Nintendo Foi bem curioso Essa transição de tela Qual é? Os créditos da versão de SNES São limitados Apesar de ser uma versão bem mais fácil Do que a versão de Arcade É Créditos limitados Eles tem direito a 5 A gente pode ver No canto da tela Acabou É game over E Começado Do inicio Então os créditos são limitados Estão limitados Estão limitados Estão limitados Estão limitados Agora primeiro continue No jogo Com alguns personagens Ele prefere continuar com o mesmo personagem Ah, eu tomei um gol No momento eu achei que ele Tivesse bugado o jogo e virado 3 personagens Ah sim Apertou start no city fighter de rodoviário Trocou de cortina no meio da luta Sai daqui Ok GG2 Pedido O mestre do inicio não tem periço muito boas com versão de arcade Mas o furo decapou de morre en israel No campo do agrado em barbomb Paraná e o furo em fresco E o furo emHow iani acabou de marcar no stage 2 Tentando ganhar o jogo da Sailor Moon Ah, por isso que comentaram o jogo que eu amo Celestino acabou de começar o stage 2 agora Não muda a diferença não, a diferença é bem pouca Não, não, é isso mesmo ou o Furnino não perdeu nenhuma vida até agora? Eu acho que não, tá indo muito bem Imbem Parece que Celestino não tá ouvindo os conselhos do Hugo Porque tá apanhando um pouco do jogo Ah sim, o Italo acabou de confirmar que o Furnino perdeu vida sim Mas não chegou a dar game over, provavelmente pegou um stand O Furnino acabou de pegar a banana que recebeu metade da vida dele Deu uma sobrevida Pra enfrentar o boss que acaba de aparecer na tela Musashi É, o Celestino não tá muito atrás Mas eu já pego bastante amanhã Mas eu já pego bastante amanhã Se for de... vai passar do stage agora eu acho É, vai passar do stage agora Ah não, é... é só... é um mid-boss só É um mid-boss né Parts Devei um G-Bated do jogo Vamos ver de novo como é que tá o feed lá do time do Furnino Não Vai jogar FTR Velho, é muita coisa na tela, socorro Calma mano Sasuke 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 Eu tô com muito pouca vida Tem uma shuriken aqui Ué Não fez nada Comida Não basta ser um monstro e magia, também era rapido Felipe Comentário Tinha magia Quero que é isso? O que é isso? Ah eu vou para o bolo agora eu vou O urlin foi sequestrado A bolo Que isso? Furlin, exército de homem só. E aí Furlin, segue passar pelo stage. Eu tenho a impressão de que o personagem do Furlin é um dos dois. O personagem do Celestino é bem melhor e mais eficiente que o personagem do Celestino. Apesar de eu ter escolhido esse... Desculpa, pode falar. Ele não parece estar fazendo coisa muito diferente do Celestino, mas ele está se dando muito melhor. O Celestino está apanhando mais, então acaba por uns décimos segundos que você apanha e tudo mais, Mas, assim, eu não tenho certeza. Eu não sei qual é o personagem mais utilizado. Você dá dois passos nessa fase? O Ricardo acabou de falar, o Capitão dá mais dano, mas o Mech, que é o personagem do Celestino, anda mais rápido. Eu tomo um soco desses caras, eu não acredito. Essas são as sugerências. Nappa complementou agora também, é usar o Baby ou o Mech para fazer a run. Talvez não tenha sido uma boa ideia pegar o Mech pelo menos para o Celestino. Enquanto isso o Furlin está ali. O Celestino está ali. Passou pela sequência de inimigos. Eu não vi quais eram que eu estava vendo o Celestino. O Celestino morreu para o Boss. Bem no finalzinho também, infelizmente. Que isso? Esse bicho é um... Meu Deus, ele é o Plank. Enquanto isso o Furlin começa a enfrentar o Boss desse eixo 4. Que isso, cara? Eu não consigo chegar lá. Eu acho que é mid-boss, está com pouca vida. Ah, eu morri. What? Não, eu não morri. Agora eu morri. Eita. Nossa. Uma montanha russa de emoções. Ah, não! Não! O Furlin vai sendo combado o Furlin. Meu Deus, velho! Meu Deus! Não, eu não posso morrer de novo. Sim, sim. O Celestino acabou no último hit. Tava um fiozinho de vida, só um hit. Opa, continue. Ok, o Furlin finalmente fez o seu continue. Ah, eu volto no Boss. Eu volto no Boss. No primeiro crédito. Tenta ir para o lado dele. Tipo, de baixo para cima, sabe? Velho, os Ops não acertam nele. É incrível isso. Tem que tentar agarrar ele, eu acho. Olha, tá tendo muita dificuldade com esse... Rapaz... O que voltou e ele tava com a mesma ajuda de antes, né? Não. Agora matei nosso... Opa, conseguiu agora. Rapaz, deu trabalho esse Boss, hein? Vamos ver como vai ser o Dependency Listing. De repente aí consegue encostar um Furlin. Rapaz, é emocionante esse final aí, hein? Ele deve estar com um pouquinho de delay. Uma fight melhor. Com certeza. Nossa velho, agora é TMNT isso. Outscroller. Enquanto isso, Furlin vai pro Stage 5. Velho, é igualzinho TMNT. O que pelo menos nesse início é um Outscroller. Eu peguei o violão. Tem uma submetralhadora. Eu não posso que pegar. Tem agora um bardo. Que parecia um ursinho. Porlin ignorou a submetralhadora para pegar a banana. Que obviamente é o melhor objeto. E o Celestino acabou de chegar no Boss do Last Station. Shoutouts pro patch. Nossa, no emulador isso aqui fica... Mais um continue. Não dá pra pular isso. What? Esse... Esse Monster aí parece que é muito difícil. Talvez merda. Time 33. Parece ser chatinho mesmo. O Ricardo disse que o segredo é... É matar ele na voadora, mas... Parece que ele não tá deixando o Celestino nem se mexer. Sim, o tapão que ele tá dando tá cortando a voadora. Enquanto isso, o Furlin acaba de terminar... Eu não lembro agora desse... Stage 1. Se é só um... Um bônus que ele pega ou se já terminou o Stage. Capcom não conhecia DLCs ainda. Ah, Stage 5... Completado. É bons tempos que a Capcom não conhecia DLC ainda. É... Eu tava um pouco preocupado pelo Celestino nem... Eu achei que ele fosse perder mais um crédito... Mas ele conseguiu matar o Monster finalmente. Uhum. Chegar no Stage 5 agora. É... Um Stage de diferença agora. Sim, o Celestino deu a impressão de ter salvo um pouquinho de tempo... O Furlin. Embora vai ter que remar bastante ainda pra... Conseguir... O Stage acaba... Sei lá. Vamos ver como vai ser agora. Vamos ver como vai ser agora. É... O Ricardo cantou a pedra. Eu não sei se eles ouviram a gente na stream. Mas... De qualquer maneira... Parabéns Ricardo. O Furlin de novo. com o tempo de vida. Hum, perdeu mais uma vez. E o Celestino terminou este dia de 5. É, acho que... Alguém chegou a ver mais ou menos quanto está a diferença? Não, mas... O Celestino termina, parece que... Bom, mas seria um auto-scroller, parece que o Celestino terminou mais rápido o stage 5. É que, assim, a fase é um auto-scroller, mas o boss tem barra de vida lá, então acabou talvez zerando um pouco mais rápido, derrotando o boss em segundos. Se ele choquear, você passa. O Hugo falando ali, se eu for nem choquear, o Celestino... Tudo pode acontecer no B&M up, hein? Sim. Olha só. O Tony está sofrendo um pouco nesse boss. Eu acho que é um boss. Bastante vida, pelo menos. Ele já está com uma barra só. Tem que usar um continue. Tem que usar um continue agora. É, ele está indo muito bem agora. Está conseguindo se livrar desse secundário. Nossa! Se você acertasse ele, ia ser um problema. Sim. Isso é bem problemático. Ia apanhar. Não lembro quanto de vida, mas... É. Fora a animação do... Queimado. Falta muito pouco para ele matar o boss. Mas... Quase. Nossa! Muito pouca vida. Morreu. Mais uma. É. Morreu. Se conseguiu matar. O Dolcinha é bem chatinho. Opa! E agora, mais um. Não era o boss. É. Essa parte, ele está sofrendo um pouco. Talvez o Celestino possa ganhar um pouco de tempo aí. Sim. Talvez daqui a pouco os dois na mesma tela. Baldo careca. Mais um continue. O cara colocou o link. É. Pelo menos o continue, ele volta de onde está já. Aham. Você tem duas vidas para o continue também. Isso é bom. Sim. Um dos poucos jogos que eu tenho aqui que... É. Dá para continuar aqui. Muitos jogos que nem Fantasy Zone lá. Opa! Furdin. Estou de quatro partes com o boss. E pela primeira vez a gente vê os dois na mesma tela. Vamos ver a diferença de tempo. É. Mais um continue, Celestino. Sim. Agora o último stage da Run. Eu acho que nessa situação específica seria interessante para ele ter mudado para o Captain Comando. Porque num lugar fechado assim, acho que ele não precisava muito de velocidade. Talvez considerando isso. Eu não sei a força do Baby em relação ao Captain Comando, mas... Talvez trocar o personagem que deu uma boa. O Celestino derrota o primeiro... Eu acho que ele conseguiu derrotar um pouquinho mais rápido que o Furlin. Sim. Eu anotei aqui o tempo do Furlin. Ele saiu de 36 aos 18h12. E vamos ver quanto tempo agora é a diferença. E depois depois arremessar ainda. Eu acho que dá para duas vezes depois arremessar. Agora o boss foi... Foi queimado pelo próprio capanga dele. Aham. Ok. Ele conseguiu matar o boss. Sim. Segundo o Ricardo, o boss mais chato do jogo ainda está prestes a vir. E o Celestino ganha um crédito extra também. Vai ser como o Furlin. É... Cerca de 1 minuto e 40 de diferença entre os dois. Segundo o Scalping também. Rulinho agora com no pixel. E o Celestino vai ter essa situação para o Celestino. Ele tem que ir mais rápido, mas... O jogo não está deixando. Ele tropeçou nos barris. Ó, conseguiu uma boa sequência de Glebe no vale. Sim. Foi combado com os dois barris agora, o Furlin. E perdeu uma vida. De novo o Furlin tem problemas com o barril. De novo o Furlin tem problemas com o Furlin. E o Celestino não vai se aproximando, aparentemente. Apesar de distância ser... Segundo o Furlin. É... É... Xarose para a galera da Bahia. Barril. Opa, o Celestino acabou de perder uma vida. Enquanto o Furlin vai chegando no boss. Ah, ou não. Ó. Não, se não me engano é um elevador. Ah, não, não. Ouvir. Ah, não, é o boss. Boots. Nossa, eu entendi porque ele é Boots. Rapaz. Uma voadora do Liu Kang agora. De novo. Porque ele perdeu uma vida. E... Perdeu ainda. Viram... Viram... Viram. Nossa, conseguiu... Tá indo muito bem o Celestino nesse stage. Ele conseguiu... Deixar os inimigos ali no canto. Conseguiu tirar muita vida deles em muito pouco tempo. O Furlin acabou... Começa a spamar o ataque especial. E... Tira a vida dele também. Tira a vida considerável dos inimigos. O Celestino foi pego no bairro triplicado também. O Furlin no finalzinho trocou de personagem agora. Que isso. Tá com muita vantagem. Ele tá testando o jogo. Sim. E... E derrota o boss. Se você soubesse que a Kayeda você dá uma super joya, né? Geralmente eles vêm isso. GG. GG. GG foi o link. Com isso o Tim Sensei ganhou por 2 a 0. Esse confronto na primeira rodada deles no MGT. Ele vai ficar só na guarda do Celestino. Também já tá terminando. E aí... Temos mais uma partida que terminou em 2 a 0 para um dos times. Temos mais uma partida que terminou em 2 a 0 para um dos times. Celestino vai terminando em 2 a 0 para um dos times. Com a quantidade de vida que você tem, acho que você mata ele se você só der super joya. Se você simplesmente fizer super joya e esconde em cima dele, entendeu? Ele morre. E... Sucesso. GG Celestino. GG pro Celestino também conseguiu terminar. Não, mas tá bom. Não foi tão fora não. Foi que nem eu não. Não passei nem no primeiro estágio. Vou falar com os times rapidinho. Daqui a pouco eles... Eles vão vir... Pra... Conversar...